Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos andam de ver Quão grande é o meu Deus Quão esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus E todos andam de ver Quão grande é o meu Deus Por gerações ele é O tempo está em suas mãos O começo e o fim O começo e o fim Que se formam em um Deus tremendo Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus Todos andam de ver Todos andam de ver Todos andam de ver Vão grande é o meu Deus Sobre todo nome, sobre todo nome é o Seu Tu és digno do amor, eu cantarei, eu cantarei Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus Quão grande é o meu Deus, eu cantarei Quão grande é o meu Deus, todos nós temos Quão grande é o meu Deus, eu cantarei Quão grande é o meu Deus, eu cantarei Quão grande é o meu Deus, todos nós temos Quão grande é o meu Deus, eu cantarei 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 Seu Raul, que saudade Rapaz Que beca, hein Parabéns, encantando muito É uma honra estar voltando aqui Continua cantando na igreja? Sim, continuo Sempre louvando o nome do Senhor Rodando o mundo todo, falando do amor de Jesus Cristo E eu tenho a agradecer primeiramente a Deus Por essa oportunidade A pastora Soraya Moraes Que foi também uma ponte Para que eu conseguisse chegar no programa do Raul Gil Conhecia Soraya? Conhecia Fizemos o musical, aquele teatro que eu falei para o Senhor juntos Ele batia aqui, eu acho Pequenininho E eu me apaixonei pela voz dele E eu fiquei ligando Para todo mundo aqui da produção que eu conhecia Vocês tem que levar o Kaique O Kaique está arrebentando No teatro Vocês tem que chamar o Kaique para cantar qualquer coisa Nem se for para tocar, Pito E vocês tem que conhecer o Kaique Conseguiu, chegamos aqui Obrigado pela sua presença, Kaique Vai com Deus, viu? Deus abençoe Obrigado, Kaique Obrigado, foi lindo Você senta aqui e eu vou falar mais de uma merchan aqui Chorando